Nelson Dantas Suíte do Que Ele É Meu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu A foda é boa de madrugada e de manhã cedo não vale nada A pica tá dura, que tá danada, entra em chuta e sai molhada A mulher do cumpadre, mano, é Pedro Tem cabelo no cu que faz medo Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía Eu pidei milho no pilão do sapucaio, o bicho que matou Homem mora debaixo da saia onde a pica trabalha Você disse que dá milho deu, manda pra cá esse cu que ele é meu Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com dedo no cu menos eu Tudo com bunda de fora é agora, você diz que dá milho deu Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com dedo no cu menos eu Tudo com bunda de fora é agora, você diz que dá milho deu